Fala galera, sejam bem-vindos a segunda parte do vídeo, pois é, como no primeiro vídeo vocês viram aí, a gente está aqui na barragem da Gueira, rapaz olha como é que a barragem secou, vocês não tem ideia, vou virar aqui para vocês verem ó, estou acampado ali ó, o carro está ali, a vara está lá montada, está vendo aquela altura lá galera ó, a altura lá que está sequinho lá nos pés de árvore, é o tanto que a barragem secou, mas secou muito, deve ter o que, deve ter uns dois meses que eu não venho aqui na barragem da Gueira, e secou muito malta, vocês não tem ideia, secou muito mesmo, está doido, olha isso malta, vou mostrar para vocês aqui ó, o tanto que essa barragem secou, vocês querem ver, por aqui vocês vão ter a noção, enquanto secou a barragem, olha isso, a água pegava lá em cima, lá nos pés de árvore, secou muito, muito, mas muito mesmo, o verão de Portugal, castigou muito viu, você está doido? Deus é mais, mas vamos embora para o vídeo, vamos ver se a gente pega alguma coisa aí, que vocês sabem que o axigã é tenso para pegar né, então vamos ver se a gente pega alguma coisa aí, beleza? Acompanhe o vídeo aí, é fichizuca, vamos embora! E aí Malta, olha só Acabei de achar aqui agora A maré baixou muito Olha só como que a maré baixou Igual eu falei com vocês no começo do vídeo Entendeu? Olha só Muita gente perde Acabei de pegar aqui Acabei de achar Está até com medo pelo tempo A malta perde muita Muita amostra aqui Entendeu? E como a maré baixou Eu estou andando aqui na aula da barragem Eu vou achar muita amostra Você pode ter certeza Chega a estar com medo do tempo Mas eu vou estar tirando aqui E jogando no lixo Beleza? Vamos embora para o vídeo Como eu falei com vocês Malta Não dei três passos Mais uma amostra Para vocês verem que eu não estou mentindo Mais uma amostra Mais uma Mais uma amostra Para vocês verem que eu não estou mentindo Está vendo? Está vendo? Vou levar ela aqui para vocês verem Mais uma Está até enferrujada Não dei nem três passos Já achei mais uma Está vendo? Está até com medo Deve ter com medo Foi caranguejo Vou achar muita amostra Você pode ter certeza Porque a malha está muito seca Não dei três passos Já achei mais uma Eu vou achar muita É mais uma coleção Vamos guardando Beleza? Acompanhe o vídeo É mais uma amostra É mais uma amostra Eu vou dar uma amostra Um grande amostra Eu vou deixar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deve ter no mínimo aí umas três horas que eu tô pescando aqui na barragem. Eu devo ter andado aqui na beira da barragem uns cinco quilômetros. Cara, parece que é sacanagem, malta. Eu não peguei um achigão, nada. Não peguei nada. Bicho, eu não sei o que eu faço pra pescar aqui em Portugal, mas não. Não tem lógica. Não tem lógica, malta. Você tá doido, bicho. É complicado você tá do achigão aí, hein? Deus me livre. Malta, deve ter umas três horas que eu tô pescando aqui. Já rodei quase cinco quilômetros. Na beira da barragem aqui, ó. Olha a barragem, ó. Andei muito, não peguei nada. Ah, difícil pescar esse achigão, viu? É muito difícil, é muito difícil. Mas vamos tentar. Bora. É outro jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.